Música Eu participei de quatro Olimpíadas, mas nunca tive o privilégio de conduzir uma tocha, né? A gente ter o contato da tocha e poder fazer a passagem da chama com outro atleta também olímpico de outra modalidade São emoções muito fortes pra gente Pra mim a geração assim como o Anderson, deu 30 anos já na vela, 15 anos como profissional É um coroamento de uma carreira, ainda mais com um símbolo tão importante como é a tocha Fazendo ter o esporte embaixo de um símbolo da cidade, eu acho que não podia ter momento melhor Que o esporte não seja só um lazer, um caminho, mas sim um estilo de vida O símbolo olímpico passando por aqui pode fomentar mais o esporte Eu sou positivo e eu torço pra que isso aconteça Música